Diga que você não me esqueceu Diga que você, amor, nasceu pra mim Diga que você não me esqueceu Diga que o seu amor ainda é meu Diga, diga que sim Que você, amor, nasceu pra mim Longe de você, sou um vivente e nada mais Longe de você, o meu viver parece ter fim E toda alegria se volta em tristeza Quando não está juntinho a mim Diga, diga que sim Que você, amor, nasceu pra mim Diga que você não me esqueceu Diga que o seu amor ainda é meu Diga, diga que sim Que você, amor, nasceu pra mim Diga, diga que sim Que você, amor, nasceu pra mim Diga, diga que sim Que você, amor, nasceu pra mim Diga, diga que sim Diga, diga que sim Diga, diga que sim Diga, diga que sim Obrigado.